Você diz por aí que já não me quer mais Que pra você tanto faz Que pra nós tudo acabou E eu digo que pra mim nada morreu E você não me esqueceu Que pra nós ainda tem jeito Não adianta esconder o sentimento Esse é o momento Tudo isso é mentira 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 Incessível eu sei você não é Mentira 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 você é apenas uma mulher Não adianta esconder o sentimento Esse é o momento Tudo isso é mentira 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 Incessível eu sei você não é Mentira 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 Você é apenas uma mulher Mentira 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 Incessível eu sei você não é Mentira, mentira Mentira, você é apenas uma mulher Mentira, mentira Incessível, eu sei você não é Mentira, mentira Mentira, você é apenas uma mulher Mentira, você é apenas uma mulher Mentira, você é apenas uma mulher